E aí manos e minas do Mineirão, cheguei nessa porra, pra fazer mais uma narração retrô. A narração de hoje é da Copa do Brasil 2013, jogo realizado contra a marca de pizza resende no Mineirão, segundo jogo. Antes de tudo eu peço para você curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Se for novo por aqui, se inscreva e ative o sininho. O primeiro gol do jogo foi de Dagoberto, cobrança de falta perigosa. E graças ao frango do goleiro Mauro, abrimos o placar. Se fosse pra chegar no jogo de volta, e tomar esse frango, era melhor ter sido eliminado no primeiro jogo mesmo. O segundo veio numa cobrança de escanteio, Dagoberto cruzou, Newton desviou, e Borges, o tampa de pia, só encostou na bola pra rede. 2 a 0. O terceiro saiu no começo da segunda etapa. Chutaço de fora da área do Borges. 0% erro, 0% caspa. O gol que fechou o placar foi do menino Luca. Na estreia dele, recebeu o passe de Peléber, e tocou pra fechar o caixão, e depois do jogo comer uma boa pizza de frango com catupiry. Deixam o like no vídeo, comenta e se inscreva. Valeu, falou.